Hoje eu vou tomar cerveja, vou pegar muita mulher Vou dançar muito forró até fazer calo no pé Hoje eu vou tomar cerveja, vou pegar muita mulher Vou dançar muito forró até fazer calo no pé E quando eu chegar no salão, eu boto logo é pra quebrar Com a loiria morena até o dia clarear E quando eu chegar no salão, eu boto logo é pra quebrar Com a loiria morena até o dia clarear Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra lascar Aí eu danço, aí eu danço, danço sem parar Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra lascar Aí eu danço, aí eu danço até o dia clarear Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra lascar Aí eu danço, aí eu danço, danço sem parar Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra lascar Aí eu danço, aí eu danço até o dia clarear Hoje eu vou tomar cerveja, vou pegar muita mulher Vou dançar muito forró até fazer calo no pé Hoje eu vou tomar cerveja, vou pegar muita mulher Vou dançar muito forró até fazer calo no pé E quando eu chegar no salão, eu boto logo é pra quebrar Com a loiria morena até o dia clarear E quando eu chegar no salão, eu boto logo é pra quebrar Com a loiria morena até o dia clarear Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra lascar Aí eu danço, aí eu danço, danço sem parar Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra lascar Ai, eu danço, ai, eu danço até o dia clarear Ai, eu bebo, ai, eu bebo, bebo pra lascar Ai, eu danço, ai, eu danço, danço sem parar Ai, eu bebo, ai, eu bebo, bebo pra lascar Ai, eu danço, ai, eu danço até o dia clarear Ai, eu bebo, ai, eu bebo, bebo pra lascar Ai, eu danço, ai, eu danço, danço sem parar Ai, eu bebo, ai, eu bebo, bebo pra lascar Ai, eu danço, ai, eu danço até o dia clarear Ai eu bebo, ai eu bebo, bebo pra lascar Ai eu danço, ai eu danço, danço sem parar Ai eu bebo, ai eu bebo, bebo pra lascar Ai eu danço, ai eu danço até o dia clarear